Santo Agostinho, a encruzilhada soteriológica e o juízo investigativo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós damos continuidade à nossa série sobre a doutrina do juízo investigativo, e eu preciso corrigir um pouco algumas informações que eu falei no vídeo passado, tá bom? Então, estava um calor desgraçado aqui dentro dessa sala, eu estava suando no vídeo, não sei se vocês perceberam, e eu cometi alguns erros, especialmente falando que ali nós estávamos avaliando a questão do livro de Hebreus, eu enfatizei isso duas ou três vezes no comecinho do vídeo, e na verdade não, nós ainda estamos numa fase onde estamos analisando em grande medida o pano de fundo do livro de Levítico em relação a toda a questão da doutrina do juízo investigativo, agora sim com foco na soteriologia. Mas esse vídeo agora não vai ter foco no livro de Levítico, ele vai ser um panorama um pouco mais histórico de uma forma geral, para contextualizar algumas questões importantes para a gente entrar de cabeça de fato na soteriologia, nas implicações soteriológicas de algumas questões do livro de Levítico, para a gente partir para o livro de Hebreus e partir para o livro do Apocalipse, e aí fazer as nossas considerações finais nesta série, que está ficando maior do que eu pretendia, mas está ficando mais interessante do que eu pretendia também inicialmente, tá bom? Então agora a gente vai fazer um, vamos pensar assim, um parêntese em relação a algumas questões históricas da doutrina da salvação, para a gente poder entender por que a doutrina do juízo investigativo é tão polêmica e tão complexa na sua natureza e nas suas implicações em relação à visão adventista sobre a visão dos demais cristãos, sejam eles católicos ou evangélicos ou espíritas ou o que quer que seja aí por aí, que exista em contraposição ao movimento adventista, tá bom? Então a gente vai começar agora a fazer um panorama um pouco mais amplo de algumas questões históricas em torno da soteriologia, que é uma coisa que pode parecer para alguns aqui uma perda de tempo, uma discussão muito secundária, mas essa discussão nesse momento vai salvar tempo quando a gente for tratar de fato algumas implicações mais polêmicas da doutrina da salvação na visão adventista em torno da doutrina do juízo investigativo, tá bem? Então maravilha! Bom, pelo título do meu vídeo aí, você já vê que a gente vai fazer uma viagem histórica muito interessante que vai remontar até Santo Agostinho, Agostinho de Ipona. E como é que isso funciona? Bom, vamos contextualizar o que a gente precisa dizer aqui. Eu espero que já esteja ficando claro para vocês que dentro do entendimento adventista você só vai poder entender o Novo Testamento se você entender o Antigo Testamento, tá bom? Existem diferenças entre Antigo e Novo Testamento, ainda assim também existem o quê? Os seus paralelos, as questões básicas que funcionam dentro de uma mesma lógica, uma vez que é o mesmo Deus conduzindo o seu povo à Canaã Celestial. Claro que isso vai ser simbólico em relação a muitas coisas da conquista da terra da Canaã terrestre lá no povo de Israel em relação a essa experiência da conquista da Canaã Celestial. E aí existe um monte de coisas que são paralelas, que correspondem a uma mesma lógica divina no qual Deus guia a igreja, Deus guia o povo de Israel, e o povo de Israel é a igreja, e a igreja é o povo de Israel. E como é que tudo isso funciona tem muitas implicações interessantes para as discordâncias adventistas em relação aos postulados dispensacionalistas e etc. Mas aí tudo isso é muito interessante, mas eu espero que já esteja ficando claro para vocês que para nós, para você entender um fenômeno posterior, você tem que ter a base do que aconteceu antes. Então para entender o Novo Testamento, você precisa entender o Antigo Testamento. Eu estou dizendo isso para vocês para dizer o seguinte, se você quer entender as polêmicas soteriológicas do século XIX, XX e XXI no contexto do adventismo, você tem que voltar um pouco na história da igreja e entender um pouco melhor momentos de discussão soteriológica bastante agudas na história do cristianismo, especialmente eu vou dizer para vocês em relação à vida e obra de Agostinho de Ipona e depois as suas implicações também em relação à reforma protestante, tá bom? Em especial vamos trabalhar um pouco as implicações de Agostinho de Ipona, sua vida e obra. Eu não vou dar uma aula muito extensa a respeito desse assunto, mas vou recomendar alguma literatura, especialmente da editora Reflexão, do meu querido amigo Ivan de Oliveira. Então um dos livros aqui, Santo Agostinho no Banco dos Réus, um livro muito interessante que pretende fazer uma visão geral da vida e obra de Agostinho a partir de um juízo imaginário do que Santo Agostinho crê ou não crê em relação a inúmeras questões amplas da sua vida e obra. Muito bacana, muito criativo, recomendadíssimo, Santo Agostinho no Banco dos Réus, tá bom? Um outro livro de uma discussão um pouco mais específica, especialmente com implicações para as polêmicas entre calvinistas e arminianos, o Livre Arbítrio da Vontade em Santo Agostinho, tá? O Ivan de Oliveira faz um livro fantástico, adorei ler esse livro, gostei muito, acho que foi inclusive um dos primeiros livros que eu li depois que eu mudei de Porto Alegre para Jundiaí. Muito bacana, há uns três anos atrás está fazendo já essa história como um todo. Recomendo o material do Ivan de Oliveira sobre Agostinho, tá? Para vocês entenderem um pouco aí da vida e obra desta pessoa extraordinária e extraordinariamente importante para a vida da igreja cristã, especialmente à luz daquilo que agora está se formando como realmente de fato já está tomando forma uma igreja católica apostólica romana. Eu não sei se você sabe, mas em grande medida, a doutrina adventista do juízo investigativo é mais uma daquelas doutrinas onde todos os caminhos conduzem a Roma. E a gente vai precisar pensar profundamente a respeito da natureza do Império Romano na sua fase pagã e na sua fase papal, que dura até hoje. Em relação a inúmeras questões da profecia bíblica, especialmente Daniel e Apocalipse, mas não somente, existe muita coisa no Novo Testamento que, na nossa visão, aponta para a manifestação do homem da iniquidade que se senta no santuário de Deus fazendo-se parecer Deus e as implicações disso para a contaminação do santuário que contextualiza a necessidade de purificação descrita em Daniel 8,14 que vemos acontecendo a partir de meados do século XIX em diante até que Jesus venha completando a purificação do santuário, agora celestial, não mais o santuário da Terra, etc. Existem muitas questões muito interessantes em torno de tudo isso. E, dentro da visão adventista, Roma ocupa um papel central e negativo em relação às questões em torno do qual o entendimento adventista orbita. Então é legal agora a gente começar a traçar essa história de uma forma um pouquinho mais contextualizada lá para trás. Então, Santo Agostinho viveu aí entre os quarto e quinto séculos da Era Cristã. Ele era africano, tá bom? Agostinho de Ipona. E foi um homem que teve uma vida bastante devassa, depois se converteu e fez uma obra extensa como bispo, bispo de Ipona, muito importante em todas as discussões doutrinárias daqueles primeiros séculos da Era Cristã, onde essas discussões estavam borbulhando intensamente. Santo Agostinho foi um grande contribuidor da ampla discussão em relação à tradição cristã, ao entendimento da doutrina cristã. Santo Agostinho escreveu obras absolutamente essenciais, né? A Cidade de Deus, enfim, em relação à contraposição da Cidade dos Homens, o seu livro Confissões, muito importante, o seu livro sobre a Trindade. Ele escreveu absolutamente sobre todos os grandes tópicos discutíveis dentro do mundo da teologia. Alguns dizem que, dentre as discussões doutrinárias, nada escapou ao olhar atento de Santo Agostinho. Então existe aí toda uma vida e obra extremamente dedicadas à Igreja e já dentro do primeiro embrião daquilo que será, de fato, a Igreja Católica Apostólica Romana. E o que acontece? O catolicismo foi muito influenciado por Santo Agostinho. Depois ele vai influenciar muito o São Tomás de Aquino, que vai ser, de fato, talvez a pessoa mais influente dentro do catolicismo de uma forma geral em termos do pensamento teológico e todo esse paralelo em relação à filosofia, especialmente aristotélica. Então tudo vai se tornar muito interessante e São Tomás de Aquino vai beber muito em Santo Agostinho. Então ele vai ser um cara que vai influenciar o catolicismo romano amplamente. E eu vou destacar aqui as influências de Agostinho sobre a eclesiologia católica romana. Então é um pouco dessa ideia aí, fora da Igreja não há salvação. E agora, entre Deus e o homem, há uma Igreja católica, apostólica, romana, na visão deles, santa, una, indivisível, universal e tudo mais. E aí toda uma questão bastante interessante da formação da compreensão católica sobre a realidade. E Santo Agostinho vai estar no centro dessas discussões e desses desenvolvimentos e vai justificar muito daquilo que vai se tornar e vai se cristalizar como entendimento católico romano em relação às questões. Isso vai ter inúmeras implicações para a auto-identidade do catolicismo romano e a sua missão e o seu credo e, enfim, toda a questão aí do seu catecismo, das suas doutrinas, das suas visões e tal. E tudo muito, muito, muito interessante, tá bom? Só que existe uma questão interessante dentro da vida e obra de Agostinho que ele foi uma pessoa, assim, bastante envolvida em muitas polêmicas dentro do universo e do momento histórico em que ele vivia. Então, especialmente, ele tinha inicialmente uma extrema polêmica com os donatistas e aí ele desenvolveu inúmeras respostas em relação à visão dos donatistas. Depois ele vai se desenvolvendo um pouco mais até chegar no grande embate da vida dele no final, que é o pelagianismo e ele vai combater o pelagianismo. E é nesse momento em que ele vai aprofundar os seus pensamentos a respeito da graça e da salvação pela graça e da depravação total e da indignidade do homem. E aí ele vai, de forma direta ou indireta, e aí há inúmeras discussões sobre isso, pregar aquilo que vai ser, na nossa visão arminiana, a gênese, de fato, da noção da dupla predestinação nos termos do que o calvinismo vai desenvolver lá depois na Reforma Protestante, tá bom? Então a gente brinca, sim, que o Santo Agostinho está em todas, né? Porque ele é muito importante no catolicismo romano e muito importante na Reforma Protestante, especialmente no braço calvinista, mas também, naturalmente, Lutero. Bebeu de Santo Agostinho, falou aí da depravação da vontade, da vontade cativa do ser humano e etc. e todos os embates de Lutero com o Erasmo de Roterdã. E é importante vocês começarem a entender que o pensamento de Agostinho vai contextualizar essas grandes discussões eclesiológicas e soteriológicas e vai fermentar isso durante os séculos. Então ele viveu entre o quarto e o cinco séculos. Lá no século XVI, quase dez séculos depois, oito, nove, dez séculos depois, isso tudo vai estar extremamente desenvolvido em amplos sistemas de pensamento, toda a escolástica, todo o pensamento medieval, e agora vai desembocar na Reforma e ele vai influenciar grandemente o calvinismo. E ali o cristianismo passa de um desenvolvimento bem complexo para dar luz ao catolicismo romano e passa pela Reforma Protestante até dar luz ao calvinismo e agora vai de um pêndulo ao outro. E existem aí inúmeras questões interessantes. O Agostinho que influencia o calvinismo é mais o Agostinho velho, do final da sua obra, onde ele se torna inclusive mais agressivo em relação à polêmica antipelagiana e aí ele vai escrever algumas coisas de implicação muito complicadas em relação à própria noção do livre-arbítrio humano. Eu tenho um livrinho que fala sobre o pecado original na Igreja Católica, inclusive um tema bem interessante, a gente pode tratar mais profundamente disso depois, onde ela fala que o problema não é que Santo Agostinho não cresse no livre-arbítrio, mas que o livre-arbítrio não tinha um espaço dentro da sua formulação doutrinal na última fase da sua vida, onde para a salvação ser completamente pela graça, o homem tem que ser completamente depravado no ponto de não poder crer, não poder aceitar, não poder participar em absolutamente nada, de nada vezes nada, e aí a salvação tem que ser unicamente por graça, porque de outra forma o homem se perde. E aí por que então nem todo mundo é salvo? Porque Deus não quer salvar todo mundo, Ele se predestinou uns para a salvação e outros para a perdição. E isso vai ser a gênese e a intelecção fundamental do que vai ser o calvinismo. O calvinismo tenta pintar a si mesmo como um pensamento paulino, mas em grande medida nós cremos que o calvinismo é muito mais um pensamento agostiniano, do Agostinho Velho. Inclusive nos livros aqui do Ivan de Oliveira, ele deixa muito claro a mudança de pensamento em Santo Agostinho na direção daquilo que seria um Agostinho velho brigando com Pelagiano, que vai dar à luz a toda essa gênese do pensamento da dupla predestinação entre os calvinistas. E por que eu estou colocando todas essas questões para vocês numa discussão sobre juízo investigativo? O ponto focal de toda essa polêmica em torno da vida e obra de Agostinho e as suas implicações no tempo medieval e na reforma protestante, tem que ver com a discussão soteriológica. Então é salvação mediante a igreja, os seus sacramentos, as penitências, e viver aquela vida, enfim, em função do catolicismo romano, e fora do catolicismo romano não há salvação, ou é salvação pela graça mediante a fé que vem pela Bíblia, pelo Espírito Santo e etc. Uma mentalidade mais reforma protestante. É tradição ou é Bíblia? Ou é as duas coisas? E como é que é tudo isso? E a gente às vezes trata essa discussão de uma forma superficial, mas essa discussão é tudo menos superficial. Eu traduzi um artigo chamado A Justificação do Catolicismo Romano há muitos anos atrás, quase dez anos atrás, e eu vou colocar o link da tradução desse artigo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Esse é um artigo longo, mas que vai contextualizar toda a ampla discussão entre católicos e protestantes em função da doutrina da justificação pela fé. Inclusive, o artigo aponta para um documento que foi criado em diálogos ecumênicos entre católicos e luteranos, um documento de 24 mil páginas sobre a doutrina da justificação pela fé. Então você começa a perceber o quão profunda, ampla e complexa essa discussão da soteriologia em torno, por exemplo, da doutrina da justificação pela fé pode tomar entre católicos e evangélicos. E aí existe toda uma questão se de fato todo o Conselho de Trento foi bem entendido ou não em função das suas polêmicas contrárias à visão protestante. E aí é tudo muito bacana. Se você quiser se aprofundar nessa discussão, leia o artigo na íntegra. Tome um tempo para fazer isso. Acho que vale bastante a pena. E aí o que acontece? Então agora o cristianismo está envolvido nessa hiperpolêmica no contexto da reforma protestante e sai do pêndulo católico romano para o pêndulo calvinista. Vamos pensar assim. E o que acontece? Dentro dessa ampla discussão soteriológica que envolve questões doutrinárias, teóricas e práticas de realidade, de culto, de religião, de um monte de coisa, vai surgir, depois dos desdobramentos calvinistas dessa história, a reação arminiana ao calvinismo. E como o calvinismo é, de alguma forma, apesar de também ser influenciado por Agostinho, como o catolicismo foi influenciado por Agostinho, o calvinismo é um afastamento da visão soteriológica católica romana. E aí tem a ver mérito dos santos, mérito de Maria, toda a questão do tesouro dos méritos, que os penitentes podiam comprar fazendo boas obras, indulgências e coisas e tal. E aí o calvinismo vai rouper com tudo isso. Não, salvação é só pela graça e quem não é salvo é porque Deus não quer que seja salvo. Ponto. Maravilha. Então o que acontece? Existe um pêndulo acontecendo aqui entre o homem merece a salvação e compra a salvação e usa o tesouro dos méritos, dos santos e de Maria para conseguir a salvação e livrar a alma do purgatório, não sei o que, etc. para uma questão aí que o homem não pode fazer nada, não pode pensar nada, não pode tomar nenhuma decisão, não pode participar de nada para que a salvação seja somente pela graça. E o que acontece? Depois do desdobramento calvinista dessa história surge as ponderações arminianas. Então assim, olha, a gente não vai voltar ao catolicismo, a gente discorda do catolicismo em um montão de coisas, mas a gente também não vai para esse extremo que o calvinista foi, que o calvinismo foi. E aí o arminianismo vai surgir como uma espécie de síntese ou uma espécie de contraposição ao calvinismo sem retornar ao catolicismo, tá bom? E aí o arminianismo vai se desenvolver com os remonstrantes, etc. Alguns vão se afastar da fé de Armini, outros vão se aprofundar, e mais com o passar do tempo vai surgir o Wesley e o movimento Wesleyano, o movimento de santidade, que vai influenciar o surgimento de pentecostalismo e um monte de outras coisas. E é depois dos desenvolvimentos Wesleyanos da história da igreja que vai surgir o adventismo dentro do contexto, por exemplo, da experiência e fé metodista de Ellen White e de outras pessoas dentro do movimento adventista, que agora bebiam do arminianismo e não do calvinismo. E aqui é importante vocês começarem a entender algumas questões. Ainda que a fé adventista seja acusada de um monte de coisa por parte de católicos e evangélicos, é importante que todos entendam algumas características essenciais da fé adventista. A fé adventista é uma fé profundamente protestante, profundamente arminiana e profundamente wesleyana. Ainda que, com os desdobramentos e o desenvolvimento de uma fé mais particular adventista, o adventismo discorda de muita coisa, do catolicismo, do protestantismo e do arminianismo de uma forma geral, do arminianismo clássico, do arminianismo wesleyano, em função de que agora o adventismo faz uma síntese e cria uma identidade própria em meio a esses desenvolvimentos históricos da fé cristã como um todo. Está começando a entender? Então o que acontece? O adventismo vai desenvolver uma soteriologia que é protestante, arminiana, wesleyana, mas que tem características singulares em relação aos demais movimentos e desdobramentos desta história. E é por causa disso que o adventismo está em pé de guerra com todo mundo cristão praticamente. Por quê? Porque o adventismo discorda de todo mundo, apesar de ter um pouquinho de cada um. Por exemplo, existem muitas coisas nas quais o catolicismo romano crê que nós também cremos. Maria era virgem quando deu a luz a Cristo. O catolicismo crê nisso. O protestante crê nisso. O adventista crê nisso. Percebe que, nesse ponto específico, o nascimento virginal de Jesus Cristo, nós todos temos uma mesma fé. Agora, se você for trabalhar todas as questões cristológicas, soteriológicas, da doutrina da lei, do pecado, disso e daquilo, de um profético, não sei mais o que, um monte de coisa, o adventismo vai crer em coisas que o católico não crê, que o protestante não crê, que o evangélico não crê, que o calvinista, ou mesmo o arminiano, clássico, o wesleyano, não crê. E por causa dessa singularidade da identidade adventista, a nossa soteriologia é relativamente singular, ainda que em alguns pontos ela seja plenamente arminiana, wesleyana e protestante, ainda assim, aquilo que é singular na nossa soteriologia chama muito a atenção dos demais movimentos religiosos, que preferem não dar atenção às implicações que o adventismo enxerga para a doutrina da salvação a partir do estudo da Bíblia, e preferem de alguma maneira rotular o adventismo como herético, legalista, perfeccionista, que crê na, profetiza em lugar de crê na Bíblia, e etc. E tudo, todas essas polêmicas, elas deságuam na doutrina do juízo investigativo, e por isso é importante vocês entenderem esse pano de fundo todo de muitos séculos de discussão soteriológica, para vocês entenderem a força dessas questões dentro dos debates em função do adventismo. Vamos pensar que, por exemplo, o adventismo discorda do catolicismo. O catolicismo tem mil e quinhentos anos de história. Eles gostam de dizer que eles têm dois mil anos de história, mas nós discordamos, tá? Nós acreditamos que, inclusive, o catolicismo surge ali justamente um pouquinho depois de Agostinho. Claro, em Agostinho já começa a ter uma mentalidade católica romana já um pouco mais bem estabelecida do que nos primeiros dois séculos, tá? Mas ainda assim existe muita polêmica e as questões são interessantes. Mas vejam, nós, adventistas, surgimos no fluxo histórico dessa história lá no final da história, lá 18 séculos depois de Cristo. O catolicismo surge quatro, cinco séculos depois de Cristo. Então, quando a gente se coloca na posição de dizer que a gente discorda do catolicismo, nós estamos atraindo contra nós mil e quinhentos anos de história, uma organização com um bilhão e duzentas milhões de pessoas, os adventistas, por exemplo, são vinte milhões de pessoas, nós somos o dízimo do resto do catolicismo, tiram um bilhão de jogada. O catolicismo tem um bilhão e duzentos milhões de fiéis, então duzentos milhões, dez por cento, vinte milhões, o adventismo tem mais ou menos isso de membros do mundo. imagina uma igrejinha desse tamanho falando que a grande igreja católica está errada em função de um monte de coisa. Vão rir na nossa cara, não é verdade? Sim, é verdade, mas também vão tomar paulada de Bíblia até dizer chega, né? De qualquer forma, a gente também tem os nossos entendimentos particulares que não são idênticos aos entendimentos protestantes, evangélicos, arminianos clássicos ou wesleyanos. E aí a gente também dá pancada em todo mundo e toma pancada de todo mundo também, e aí as questões ficam muito polêmicas, muito interessantes, muito bacanas, que no final das contas é uma coisa do tipo assim, se o adventismo caminhou numa direção de uma correta interpretação da Bíblia, os movimentos católicos, evangélicos, protestantes, arminianos, calvinistas, etc., não avançaram tanto no estudo da Bíblia. E você vê que pretensão gigante está por detrás das convicções adventistas? Então, o adventista crê que Deus conduziu a igreja adventista a um entendimento mais profundo, mais correto da Bíblia do que os demais movimentos cristãos. E será que isso tem as implicações de exclusivismo, legalismo, sectarismo que essas pessoas enxergam? Sim? Não? Por quê? E aí? Então vocês começam a perceber por que que essas coisas vão se tornar extremamente polêmicas no contexto da nossa discussão do juízo investigativo. Eu quis fazer esse panorama pra vocês, eu poderia esperar pra fazer esse panorama depois que a gente falasse do livro do Apocalipse. E aí retornar e dizer olha, tá vendo, tudo isso, que implicações complicadas que isso tudo tem. Mas eu acho que nesse momento é legal a gente fazer esse panorama pra gente agora entrar de cabeça na soteriologia bíblica. Inicialmente, a partir do livro de Levítico, então eu ainda tenho mais, pelo menos, um ou dois vídeos falando do livro de Levítico e as suas implicações soteriológicas, pra gente entrar de cabeça no livro de Hebreus, no livro do Apocalipse, e vocês vão sair dessa série entendendo o juízo investigativo. Você pode sair discordando, porque discordar é normal, mas pelo menos entender, eu estou tentando fazer questão que vocês saiam desta série entendendo. Claro, eu entendo que vocês estão um pouco ansiosos, vocês querem já falar de Hebreus, já querem falar de Apocalipse, e eu ainda estou trazendo para Levítico, porque ainda tem algo extremamente importante em Levítico, que é a chave para a gente compreender a soteriologia do Novo Testamento, e disso nós falamos no próximo vídeo.